A Calcinha Preta E é Nossa, é Nossa, é Nossa Qual é? Não fique em casa chorando porque A Calcinha Preta secou o Brasil, vê E é Nossa, é Nossa Onde tem calcinha eu vou, onde tem calcinha eu vou Onde tem calcinha preta eu vou, eu vou, eu vou É da calcinha que eu gosto E você também Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver